O WhatsApp da galera, isso mesmo. Será que alguém vai fazer alguma brincadeirinha com o meu beloso hoje ou não? Será que? Será que? Porque eu brinquei com o Fantônia. Sempre quando eu faço isso com os outros, a punição vem, gente. Eu vou apanhar. Fantônia, guarda aí. Eu vou levar a cepada. Oi, Betão! Boa tarde! Minha mãe disse que seu cabelo tá igualzinho o do Beissola! Como é que é o nome da sua mãe? Tem que colocar o nome dela aqui. Ô, Manu, coloca o nome da mamãe aqui, tá? Um abraço pra todos da equipe do Valente Geral. Mas você põe o nome da sua mãe aí, porque eu trouxe minha agendinha hoje pra fazer os acertos de conta. Essa agenda aqui, ela é boa, porque só tem nome de gente importante. Vou esperar aqui, vou colocar a mãe da Manu só. Mãe da Manu. Tá vendo? H. É só gente boa que tem aqui. E eu vou começar a escrever logo o nome dos poucos. Tá aqui, segura. Olha só. Vamos lá pra mais recadinho. Olha pra cá. Hã! Quero mandar um abraço para o Arturito Romã. É o Elton. O meu... O Elton, meu amigo! Pera aí que vou botar o nome dele cinco vezes. E o Arturito... Ô, bicho, ele parece comigo mesmo. Esse ator é o Arce, né? Não sei o que lá, Arce. Da série... Como é o nome da série? Casa... La Casa de Papel. É, eu vou botar o nome do Elton Malini aqui. Oito vezes. Um, duas, três, quatro, cinco... Vou passar oito vezes na porta de sua casa. E vou tacar oito ovos lá na porta de sua casa. Já tudo lá. Pra saber que foi eu, viu? Tá aqui na minha agenda, tá guardado. Vou pôr a agenda aqui pra trabalhar. Parece mesmo? Olha os arregalados. Parece Zacariz, parece não? Faz os dois aí. Meia, meia cara. Meia cara aí. Parece? Salário não? Salário não. Quase, né? Vamos seguir. Eita, hoje é sexta-feira, dia da dancinha. Só que não, tá? Só quero saber se o nosso querido apresentador vai nos dar essa alegria. Tomás, amanhã será aniversário dessa gata aí. A minha rainha, a minha companheira. O nome dela é Orly. Canta parabéns pra ela. Será um presentão. Ela não perde um programa. A Rose mandou. Cadê? Cadê pra mandar os parabéns? Tem a foto não? Só parabéns mesmo? Parabéns pra você. Querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Obrigado, Rose. Chegou o cara aí, bonitão. Olá, Tomás, boa tarde. Me chamo Marcos, moro no Nova Vila Bretas. Hoje quero me parabenizar por mais um ano de vida. Agradeço a Deus pela vida de todos os aniversariantes dessa data. Tomás, quero mandar um beijo pra minha esposa, a Fabiana, que está neste momento trabalhando lá no Hospital Regional. Fabiana, beijo, cuidado aí com as nossas pessoas que estão internadas, trabalho bacana. Que sorrisão bonito. Já abre um clarão na vida das pessoas. Parabéns pra você, pro seu trabalho, por ser enfermeira, quem sabe, mas atuante com relação ao trabalho com pessoas. Isso é muito bacana, tá bom? Olha só, trabalhando lá no Hospital Regional, na ala de pediatria. Criança, top, massa. Tomás, hoje tem dancinha, quero que você mandar aí uma rocha.